. 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 Três raios especiais, nunca vi chamar de raio especial, sim de raio principal ou raio característico, o que não muda nada. É uma lente convergente, nitidamente, um objeto, o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o centro óptico passa reto e ele disse então que a imagem estava se formando aqui. Desenha muito. Se bloquearmos metade da lente com um anteparo, como indicado abaixo, o que ocorrerá com a imagem gerada pelo objeto? Lente, tem o foco e tem o ponto anteprincipal. Se a luz vai da esquerda para a direita, como é o caso, e se a lente for convergente, como é o caso, este é o foco imagem, ponto anteprincipal imagem, este é o foco objeto, ponto anteprincipal objeto. O sujeito usou dois raios principais, o raio que chega paralelo, sai pelo foco imagem, porque vai formar imagem. O raio que atinge o centro óptico passa reto. Mas não tem outros raios? Não tem o raio que chega pelo foco e sai paralelo? Tem, né? Não tem o raio que chega pelo ponto de principal e sai pelo ponto de principal? Tem, né? Então eu poderia tentar fazer o desenho usando raios que driblassem esse obstáculo, certo? Isso aqui é o foco, então essa distância tem que estar no foco também. Eu poderia simplesmente usar outros raios, por mais que eles ficassem feios de serem desenhados, o raio que chega pelo foco sai paralelo, certo? O raio que fosse chegar pelo ponto de principal sai pelo ponto de principal. Então eu vou ter a imagem se formando, porque na verdade quando eu bloqueio a metade da lente, eu estou bloqueando meia dúzia dos infinitos raios que podem atravessar a lente, né? Eu posso simplesmente fazer análise gráfica usando a partezinha da lente que não foi tampada. Então a imagem continua a mesma, as características continuam a mesma. Não vejo motivo para anular. Então era só lembrar que tem quatro raios principais, ele usou dois. Os outros dois que eu puder, que eu poderia usar, ia só usar a metade inferior da lente, ó. Eu ia continuar com as mesmas características. Letra A, a imagem continuará sendo formada na mesma posição. Sim. Letra B, a imagem continuará sendo formada, porém em sua posição mais afastada da lente. Não mudou a geometria da lente, como é que vai mudar a característica da imagem? A imagem continuará sendo formada, porém em uma posição mais afastada. Por quê? A imagem continuará sendo formada, porém será direita. Ué, eu também metade da lente inverteu a imagem, não faz sentido. A imagem não deixará de ser formada. É verdade, a imagem não deixará de ser formada. Mas é melhor a letra A. A imagem continuará sendo formada na mesma posição. Então eu concordo que seja a letra A. O que o gabarito diz? Letra A. É a letra E, o aluno que assinalou a letra E. A gente teria que analisar, é aquela história. Tem mil maneiras de fazer a coisa acontecer. E aí o cara fala e fala, tem uma maneira de acontecer a coisa. Se tem uma maneira, pode ter mil, né? Concorda comigo? Então esse é o tipo de pegadinha clássica. Só que assim, ó, tem esquilão edital. No edital deve ter alguma coisa protegendo o cara desse tipo de questão, sabe? Quando duas questões forem dúbias, se considerará verdadeira a que estiver mais correta. Se tiver esse tipo de coisa no edital, o cara está se protegendo. Se não tiver, é até possível que tu, com o processo judicial, conseguisse pontuar também o item E. Não duvido. Mas a letra A está perfeita, ela está exata. Tenha vontade, meus queridos. A colega aqui já tinha umas questõezinhas para a gente discutir também. Tá vendo? Tá vendo? Uma outra pergunta que me fizeram já no começo. Ô galerinha, outra pergunta que fizeram aqui no começo que é legal de responder é o seguinte. Pessoal, como é que se calcula o trabalho de uma força elétrica? Na verdade, toda a vida que for calcular o trabalho de uma força, tu podes tentar usar a fórmula do trabalho. Força vezes deslocamento, vezes o consenso do ângulo. Só que nem sempre tu tem um dos elementos para fazer isso. E aí no caso da força elétrica, nós temos que lembrar que o potencial, a diferença de potencial elétrica entre dois pontos A e B, é o trabalho da força elétrica para arrastar uma carga de A até B, dividido pelo módulo desta carga, pelo valor desta carga. Então, se tu quiser calcular o trabalho AB, tu vai ter que calcular a diferença de potencial entre A e B, ou seja, pegar o VA e subtrair o VB. Pegar esse resultado e multiplicar pela carga que foi deslocada. Aí tu acha o trabalho da força elétrica. Certo? Então, geralmente, o trabalho da força elétrica, se nós não obtivermos pela própria forma do trabalho, a gente usa esta definição de potencial elétrico. Mas a gente pode resolver a questão também, não tem problema nenhum. O que outros? O que você tinha comentado ali que isso aí é legal a gente resolver? 34. 30 e? 4. Obrigado. Estamos no livro 2. Já vai preparando a próxima aí. Estamos no livro 2, página 384, exercício 34. Questão boa essa aí. Seja o recipiente 1 contendo 1 mol de H2, massa molecular N igual a 2, e o recipiente 2 contendo 1 mol de H2, massa atômica N igual a 4. Ocupando o mesmo volume, ambos mantidos à mesma pressão. Assinado a alternativa correta. A temperatura do gás do recipiente 1 é menor do que a temperatura do gás do recipiente 2. Para relacionar a pressão, volume e temperatura com o número de mols, só a equação de Claféion. Então, do que depende de temperatura? Depende de P vezes V, que divide N, R. As massas gasosas estavam na mesma pressão, no mesmo volume, com o mesmo número de mols. Portanto, as temperaturas eram iguais. A letra A está falsa. Letra B. A temperatura do gás do recipiente 1 é maior. Bobão! Não é nem maior nem menor. É igual. Letra C. A energia cinética média por molécula no recipiente 1 é maior do que a energia do recipiente 2. Energia interna, nós já discutimos, que é do tipo cinética, né? Só que a energia interna é a soma das energias cinéticas de todas as malditas moléculas. Se eu quiser achar uma energia média por molécula, eu vou ter que pegar a energia interna total e dividir pelo número de moléculas. Como é que eu descubro o número de moléculas? É o número de mols multiplicado pelo número de Avogadro. É assim que se calcula a energia cinética média por molécula. O U é a energia interna, que é a energia cinética total. O N é o número de mols. E esse número ali é o número de Avogadro. Peraí, eles não têm o mesmo número de mols? Era um mol, né? Então, tem o mesmo número de moléculas. Eles não têm a mesma temperatura? Então, também têm o mesmo energia interna. Então, a energia média por molécula, a energia cinética média por molécula é igual, porque o U é igual para os dois e o N vezes o número de Avogadro também é igual. Aliás, nós substituíssemos uma na outra, né? 3 meios de NRT que divide N vezes o número de Avogadro. Corta o N com N. A energia cinética média por molécula é 3 meios de RN0T. O R é a constante universal dos gases perfeitos e o N é o número de Avogadro. Duas constantes importantes que divididas geram uma outra constante muito importante. é assim que se calcula a energia média por molécula de um gás. Onde o K não é o nome desta constante. Eu esqueci o nome desta constante. não é constante de Stephen Boltzmann. Esqueci o nome dela. Já vamos achar já. Peguei um... Escutei uns Google, sabe tudo. Constante de... Alguém lembra? Não é Stephen Boltzmann. Pode até ser. Já vamos achar ela já. De qualquer forma, provamos que está falso, né? Letra D. O valor médio da velocidade das moléculas no recipiente 1 é menor do que o valor médio da velocidade das moléculas no recipiente 2. A energia cinética é a mesma. Porém, a energia cinética é mv² sobre 2. Os caras que tiverem maior massa podem ter menor velocidade para ter a mesma energia, né? Concorda comigo? E quem é que tinha mais massa? As moléculas de hidrogênio e de hélio? Hélio, né? Então, como as moléculas de hélio têm maior massa, vão ter menor velocidade. E mesmo assim, terão a mesma energia cinética. Então, o valor médio da velocidade das moléculas no recipiente 1 é menor. Não, não. As moléculas de hélio, que estão no recipiente 2, é menor. O valor médio das velocidade das moléculas no recipiente 1 é maior, sim, do que da molécula de reciclito no recipiente 2. Então, a letra E aqui é a verdadeira. Legal. Eu acho que é constante de Stephen Boltzmann mesmo. Energia cinética média por molécula de um gás. Ele leu tudo, cara. Isso aí, ele tem que ler de foto, né? Sabe por que ele estava ali? Volta. Energia cinética média por molécula de um gás. Agora ele leu, só para vocês não acharem de mim. Ele ficou bravo. Eu quero ver a formulazinha e eu quero descobrir o valor da constante. Só física, 8π, vamos ver. Próxima, já procura a próxima aí só. Eu estava devendo o número da constante para vocês. 38. Não deu o nome da constante, vamos achar já. Mas não é Stephen Boltzmann, não. Stephen Boltzmann é da... É outra constante. Vamos achar o nome da constante. Página 386, questão 38. Estamos no livro 2. Está lá no seguinte. O motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de... A, liberação do calor dentro do motor ser impossível. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de... A, ou da, liberação do calor dentro do motor ser impossível. Não, não tem problema liberar o calor dentro do motor. Isso é possível. Mentira, senão a gente não poderia... O motor ia fundir, ia derreter. Realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Não, a gente pode controlar quanto de trabalho o motor vai em realização. A gente ia bater de carro toda hora, imagina o motor descontroladamente realizando trabalho. Não faz sentido. Conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Realmente, nós vimos que o calor não pode ser convertido em trabalho integralmente. Por quê? Como é que é o processo de converter calor em trabalho? Eu jogo calor para um gás, o gás se expande para realizar trabalho. Mas para que um gás se expanda, as moléculas têm que ficar mais agitadas. E se as moléculas ficam mais agitadas, uma parte da energia térmica ficou presa na movimentação da molécula. Diga, 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 diga. Né? Na energia interna, aumentando a sua energia interna. Então, por enquanto, eu vou de letra C. Mas vamos analisar o resto. Transformação de energia térmica em energia cinética ser impossível. Não, a gente pode, a gente pode ir esquentando um gás, transformar a energia térmica em energia cinética. Porque a gente não pode fazer isso integralmente. Energia cinética até pode, né? Porque a energia interna é cinética. Utilização de energia potencial do combustível sendo incontrolável. Primeiro que a energia do combustível não é potencial. Certo? É uma energia química, né? Não depende da posição. Ah, um litro de gasolina aqui tem tanta energia. No chão tem outra energia. Não faz sentido. Então, de fato, por eliminação, o item C é o que mais fazia sentido com a segunda lei de termodinâmica. É impossível converter energia térmica integralmente em trabalho. Por isso que o rendimento das máquinas térmicas jamais será 100%. Máximo. Qual que era? 25 e 26 também na sequência, tá? Ainda no livro 2, na página 435, a questão 25 falava o seguinte. Uma residenha, após um mês de incansáveis, apaga a luz, desliga o chuveiro, a esposa comunica ao marido a redução de 130 kWh no consumo mensal de energia elétrica. Não dando o braço a torcer, o marido atribui ao excesso de economia o fato de não mais ter deixado durante a noite a lâmpada de 100 watts do corredor, que sua esposa achava indispensável ficar acesa. Apesar de o não uso desta lâmpada ter contribuído para a economia obtida, ela jamais poderia ter sido a única responsável. Esta lâmpada poderia permanecer ininterruptamente acesa por aproximadamente... Tu vê, né? Ele quer saber, para ter dado uma economia de 130 kWh, ele quer saber quanto tempo a luz poderia ficar acesa, para gastar essa energia toda. Potência é energia com o passar do tempo. Eu quero dar um jeito de gastar uma energia de 130 mil Watt-hora. A potência da lâmpada é 100 watts. A energia que eu quero gastar é 130 mil Watt-hora. E aí eu quero descobrir quantas horas essa lâmpada vai ficar ligada. Corta Watt com Watt, corta dois zerinhos com dois zerinhos, está dividindo, passa multiplicando. Deu um tempo de mil e trezentas horas. Só que ele quer saber quantos dias. Mil e trezentas horas dividido por vinte e quatro horas. Mil e trezentas horas dividido por vinte e quatro horas. Cinco, né? Dá cento e vinte. Sobra dez abaixo zero. Quatro. Quatro vezes quatro. Dezesseis foi um. Oito mais um, nove. Sobra quatro vírgula abaixo zero. Um. Cinquenta e quatro dias aproximadamente, né? Cinquenta e quatro nos quebradinhos. Cinquenta e quatro dias. Então usamos a ideia de potência e energia sobre tempo. Cuidado, 130 kWh pode lembrar a potência por causa do Watt, mas como tem uma hora pendurada, é energia. Coloquei energia no lugar de energia, potência no lugar de potência, isolei o tempo. E depois converti essas horas em dias dividido para vinte e quatro. Vamos agora com a vinte e seis. Deixa eu te incomodar um pouquinho, vou aproveitar o embalo, desculpa. E vamos fazer a vinte e seis já no embalo. Página 435, livro 2, exercício 26. Urps, para iluminar sua barraca, um grupo de campistas liga uma lâmpada a uma bateria de um automóvel. A lâmpada consome uma potência de seis watts, quando opera sob tensão de doze volts. A bateria traz as seguintes especificações. Doze volts, quarenta e cinco ampere hora, sendo o último valor a carga máxima que a bateria... Sendo o último valor a carga máxima que a bateria seja ideal e que esteja com a metade da carga máxima, e admitindo-se que a corrente fornecida por ela se mantenha constante até a carga se esgotar por completo. Quantas horas a lâmpada poderá permanecer funcionando continuamente? Show! Tu vê, ó. Intestade de corrente elétrica é a quantidade de carga com o passar do tempo. Quando ele falou que era quarenta e cinco ampere hora, ele está pegando uma corrente elétrica, que é medida em ampere, né? E multiplicando pelo tempo em hora. Por isso que ele está dizendo que quarenta e cinco ampere hora é a quantidade de carga que cabe nessa bateria. Ele vai usar uma lâmpada com potência de seis watts, com doze volts de tensão. Ele quer saber quantas horas essa lâmpada vai poder funcionar antes de a bateria acabar a sua carga. Porém, ele disse que a bateria não estava completamente carregada. A bateria só tinha metade da carga, compara comigo, dividido por dois. Então, a carga que a bateria tem é vinte e dois vírgula cinco ampere hora. Ah, peraí. Potência é V vezes I ou U vezes I, né? Para a galera que prefere usar U. Potência é seis. A tensão é doze. Calculei o I. Está multiplicando, passa dividindo. Meio ampere. Zero vírgula cinco ampere. Peraí, já que a quantidade de carga é I vezes delta T, eu sei que essa bateria vai ter vinte e dois vírgula cinco ampere hora de carga. A corrente dela é zero vírgula cinco ampere. Aí eu posso calcular o tempo já em horas, né? Está multiplicando, passa dividindo. Dividir por zero vírgula cinco é o mesmo que multiplicar por dois. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco horas. Legal a questãozinha. Letra C. Muito obrigado. Desculpa, eu encontrei. Vamos para a questão cinco. Lá na página quatrocentos e trinta e um. Vamos de questão cinco. Estou devendo ainda o nome daquela constante. Obrigado. 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 Obrigado.